E aí, galera do canal Bepin na Nutieria! Beleza com vocês? Você já assistiu o vídeo dessa guitarra, onde o nosso cliente Carlos Sabate de Salvador enviou somente o corpo e o braço da guitarra. Sim, se você, por exemplo, quer fazer... enviar o braço e o corpo da sua guitarra para o seu loutier particular montar, ou se você mesmo quer ter a experiência de montar as suas peças, ou se você ainda não comprou as peças e quer deixar um projeto guardado, pode sim enviar somente o corpo e o braço, tranquilo, tá? É só entrar no nosso WhatsApp e escrever primeiro o menu. Quando aparecer aquele menuzão gigantesco para você, feche seus olhos e aperte só o 4. Pintura, traste e verniz ou 3, pintura e verniz sem traste. Todas as nossas guitarras vão com blindagem de fita de alumínio premium, a elétrica também, fiação, triple bleed, capacitor, corda, regulagem, tá certo? Vamos lá, galera! Trata-se de uma guitarra da marca Walker Crosslander. Nunca ouviu falar dessa marca. A marca mais está marcando aqui que é Made in Brasil, tá? É uma guitarra feita em 2007, é uma guitarra... Eu vou acreditar que seja um corpo também de marfim. Parece ser marfim, mas possa ser que seja em marupá. Mas parece ser marfim. O braço é marfim, tá? O braço é marfim. O cliente pediu para dar uma melhorada nesse shape aqui, um pouco gordinho. Vamos fazer um headstock padrão Sun, tá? É um padrão... Parece extrato, mas não é. Mas o padrão Sun aqui dá certinho, tá? No corte aqui dá certinho. A gente faz as dimensões aqui, vai dar ok. A ideia do nosso cliente é ter uma guitarra com dois Rambucker. Ele assistiu esse vídeo aqui, já tem um bom tempo. Ele comprou os captadores ProBucker, certo? E pediu para a gente instalar nessa guitarra. O captador ProBucker vem com kit como se fosse para instalar... É um kit plug and play para instalar em Les Paul. Então, quando se fala em entrar lá na extrato, muda um pouquinho a vibe. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar um volume geral, dois tones. Cada tone vai fazer a função de split do Rambucker. Então, tem que modificar essa placa aqui, tá? Tem que modificar essa placa. Na verdade, se você tiver algum puxo de pulso solto aqui, eu coloco no lugar, porque é até um pouco chato fazer essa desconexão, vamos dizer assim. Então, é isso aí. Tarraxas com travas da Giker, tá? É a Giker mesmo? Deixa eu só conferir. É a Kainess, tá, galera? Geralmente, a Kainess e a Giker são praticamente irmãs, são parecidas, tá? Ponte da Wilkson. Blocão, tá? Canoa. O Neck Plate. Rebaixadores. Ele vai colocar também, né? Estilo Les Paul, né? As tampinhas aqui do... Os Knobbs, tá? E mandou também a corda dele. Ele gosta muito desse estilo com madeira, tá? Porque essa guitarra, ela tem dois tampozinhos, né? Dois tops finos. Me parece jacarandar, mas como o verniz ficou nessa coloração, né? O verniz, ele criou um tipo de... Não vou dizer oxidação, mas ele criou esse probleminha aqui, ó. Ficou leitoso. Isso pode ser a baixa qualidade do verniz, isso pode ser produto químico que caiu, inúmeras coisas. A gente tá decidindo se vai deixar ela padrão original, com verniz, ou vamos colocar um top ou completa gold. Então, de acordo com a gente que vai fazendo o vídeo aqui, vocês vão descobrindo. Tá? Traste da GSCar, 5, 7, 110, tá? Vai ficar muito bonita, viu? Vai ficar bem diferentona do que ele já conhece essa guitarra. Então, quem tá vendo essa guitarra aqui agora, quando eu assisti no final, vai ver totalmente diferente. Peço pra você deixar seu like, compartilhar esse vídeo, porque esse vídeo é mais que top. E vocês notaram aqui que essa guitarra não tem cavidade pra rambuque, então vai ter que ser feita, tá? Então, eu vou ter que fazer o corte na tupia. E vamos tentar fazer o padrão mais perfeito possível, tá? A gente não trabalha com construções, mas na tupia dá pra fazer, tá certo? Olha só isso. E vamos também fazer logo a parte elétrica. A chave tem que ser boleada, chave de 3 posições boleada. A que vem é chave estilo Les Paul. Então, não vai ser utilizada nessa guitarra. Vai ter que colocar uma chave de 3 posições, beleza? Como eu sei que vocês vão comprar esse captador um dia, e um dia vocês vão ver meu vídeo e vai me perguntar como é que eu fiz a ligação. Se vocês quiserem fazer nosso curso de elétrica de guitarra, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Link do curso. Na verdade, é explicando como funciona o nosso curso de elétrica de guitarra, tá? Lá vai explicar tudo. Não vou explicar nada aqui não, tá? Você clica no link lá na descrição desse vídeo. E se você tem interesse, você chama a gente lá no Instagram. Tá tudo explicativo lá, tá? Link na descrição do nosso curso de elétrica. Mas eu vou dar uma dica pra vocês aqui, uma dica rápida. Quando você compra esse captador, ele vem com esses ganchinhos, né? E como é que você faz pra desmembrar isso aqui? Se o captador tem 4 fios e malha, a malha sempre é negativa. E esses 4 fios aqui, significa que 2 é um captador e 2 é outro captador. E quando você junta, igual eu juntei aqui, preto e branco, tá? Eu tô unindo as bobinas, ou seja, virou um positivo e um negativo. E se você jogar esse bichinho aqui, ó, em um push-pull, ele vai explitar. Só que eu vou fazer a ligação série-paralelo. Por quê? Porque esses captadores são extremamente fracos. Quando você soma o braço, dá 7 e pouco e a ponte dá 8 e pouco. Tem descrições que falam que ele é 13, mas é mentira. O único captador que é 13k de saída não é o ProBuck. É o Class 57. Então, eu aconselho esse captador aqui pra galera que não quer explitar, tá? Mas, neste caso, como tem dois push-pull, o que eu vou fazer? Eu vou mudar um pouquinho a vibe aqui dele, tá? Eu não vou botar pra explitar a ponte. Eu vou deixar pra fazer o série-paralelo somente do braço. A ponte vai continuar cheia, porque a ponte é um dos itens que tem que ser forte. E quando você coloca série-paralelo aqui, vai ficar fraco pra caramba. Então, eu vou fazer a ligação série-paralelo somente da ponte, tá bom? Então, aliás, somente do braço. Então, pra vocês que querem desmembrar, positivo e negativo. Positivo é o vermelho, negativo é o verdinho junto com a malha. Preto e branco vão juntos pra ir pro push-pull. Ou se for fazer série-paralelo, tem que abrir esses dois aqui de novo, tá? Mas, enfim, quer fazer nosso curso de elétrica? Link na descrição, tá? Eu vou fazer a ligação aqui e mostrar pra vocês. E olha só isso. Eu vou mostrar agora pra vocês o que eu fiz. O preto e o branco da ponte deixei isolado. Então, não tá fazendo nada. Verde com malha no negativo e positivo na chave. O braço, eu fiz a mesma coisa, né? Verde e malha no negativo. Vermelho indo pra chave. E o preto e branco indo pro push-pull fazendo a função série-paralelo. Qual a diferença, Pina, de série-paralelo pra split? Split divide a bobina e fica single. Esse captador tem 7.80. Se dividir, vai ficar menos que 4. Então, vai ficar muito fraquinho. E quando você faz a função série-paralelo, continua funcionando nas duas bobinas, porém com som mais reduzido, sem ruído. Tá? Então, é melhor fazer série-paralelo. Quer aprender a fazer isso? Como falei, na descrição desse vídeo tem um link pra você saber como fazer nosso curso de elétrica. Lá eu ensino fazer série-paralelo. Mas se você quiser procurar na internet, procure. Tem todos os assuntos. Mas o nosso curso de elétrica, quem fez, aprendeu de verdade. Então é isso aí. E olha isso. Agora sim, hein? Vamos fazer o teste? Às vezes não dá certo aqui. Tem que abrir mais um pouquinho. Porque o rambanca de couve é muito largo. Bora ver. Caiu que nem uma luva, galera. Não precisou fazer mais nada. O importante é que quando vocês colocarem o escudo, ele tem essa folga aqui. Porque o captador tá correndo, não tá encaixando. Assim, se você faz algo bem em custom shop, com as medidas tudo feitas na CNC, obviamente vai encaixar plug and play. Mas como é uma adaptação, então você tem que saber que não tá pegando em canto nenhum. Tá tendo um jogo legal. Porque quando a gente colocar o braço aqui, possivelmente os parafusos não vão bater. Alguns parecem até que estão iguais. Mas eu vou fechar todos, tá? Vou fechar todos. Vai ficar 100% aqui. É isso aí, galera. Etapa concluída. Entrada pra rambanca. Ok. Próxima etapa agora, fechar os buracos. Fechar todos os buracos. Nivelar esse corpo pra gente vir com a nova camada de verniz. E olha só. Padrão Sun. Show de bola. Já fizemos aqui o alinhamento da ponte com o escudo novo. Vou mostrar pra você. Vou tirar aqui a ponte do lugar. Mostrar que os parafusos não bateram idênticos. Vou mostrar aqui agora, tá? Mas é só pra mostrar uma prévia de como essa guitarra vai ficar. E olha isso, galera. E olha isso, galera. Se liga. Os buracos pegaram um pouco do lado, né? Mas observa uma coisa. A gente sempre faz uma... A gente faz o furo e dá uma leve escariada, né? Um rebaixo. Quando aplicar o verniz, esse rebaixo vai entrar dentro dessa casinha aqui, ó. E o que acontece? Vai evitar de estourar aonde tem os parafusos, né? Se você só faz um furo em cima, quando você apertar o parafuso, possa ser que dá aquela velha rachada na pintura, tá? Então é isso aí, galera. Pronta pra gente descascar tudo isso aqui. Porque decidimos. Vamos aplicar verniz fosco final. A guitarra vai continuar sendo como tá aqui. É claro, não com esses leitosos aqui não, tá? Vai ficar um negócio de... A guitarra vai continuar sendo como tá aqui. 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 Passadas de verniz bem caprichadas. Não escorreu nada. Graças a Deus, quando escorre é muito ruim. Mas, ó, bem cheia mesmo, ó. Muito cheia. Porque amanhã, galera, eu vou taquear esse braço todo de novo com leite de 400. Já vou colocar o decal, aproveitar que ficou bem seladinho. Já dá pra colocar o decal. E vem mais verniz. E depois vem o traço do verniz fosco, tá? Porque o final vai ser fosco. O corpo, galera. Nas partes que tem o tampo ficou bem selado, tá? Pouquíssimos buraquinhos, mas por conta mesmo que foi a primeira selagem depois do lixamento. Mas as partes que é o... Eu acho que isso aqui é marupá, tá? Tô na dúvida em marupá e marfim, mas eu tô achando que é marupá. Mas, enfim, o madeiramento mais claro aqui é muito poroso, tá? Então, eu apliquei quatro demãos cheias também. Mas aí vai ficar secando 24 horas. Amanhã eu vou taquear com a lixa 400. Vai afinar isso aqui que foi aplicado e vai chegar próximo ao buraco. Então, quando aplicar verniz, vai enchendo o buraco. Acredito eu aqui que vão ser umas 12 camadas de verniz, tá bom? É isso aí. Já vai deixando seu like, hein? Deu trabalho, mas tá ficando show de bola. Galera, depois de 24 horas aí de seco, pouco menos de 24 horas na verdade, vamos fazer aqui um novo taqueamento no braço. Ficou bem selado, tá? Porque apliquei quatro camadas de verniz bem cheia. Eu vou taquear aqui com lixa 400. Porém, aqui vou caprichar um pouco menos, tá? Com a 400. Depois eu vou aplicar 600 pra afinar um pouco mais, porque eu já vou colocar o decal. Ficou bem selado. A ideia é o seguinte. A ideia não, a dica. Quando você aplicar verniz no braço e você ver que estiver bem espelhadinho assim, ó. Pode aplicar decal. Se estiver ainda meio enrugado, o madeiramento ficou muito poroso, aí sim você tem que aplicar mais verniz pra depois aplicar o decal. Porque senão vai ficar um decal mal colocado, tá? É isso aí. Como é uma guitarra made in Brasil, vou colocar made in Brasil aqui no fundo, né? Tá? Ela continua como made in Brasil. Na frente, nosso cliente pediu pra colocar a bepina, tá? Quem modificou a guitarra toda já é outra guitarra. Ele pediu pra colocar. Assim como muitos pedem pra colocar. Então eu vou colocar pra ele, beleza? Então é isso aí. Bora! Galera, e agora o corpo da guitarra. Olha só, depois que secou aí, umas 18 horas mais ou menos, tá? Vamos fazer um taqueamento aqui com lixos 400 a seco. Como eu falei, a parte da frente, né? E de trás, esses tampos, que são de embuia, quem passou essa informação pra mim foi o nosso amigo Darmison Luthier. Se você não conhece o Darmison, foi ele que construiu a guitarra do especial 30 mil inscritos no canal. Nosso parceiro. Se você quer construir guitarra, braço, corpo, ele fabrica sim, tá? Nosso amigo Darmison aí, vou deixar aí o Instagram dele pra vocês seguirem. E se quiser também alçar, fala que veio através do Bepina Luthieria. O que acontece? É o madeiramento, né? O tampo é o madeiramento menos poroso. E aqui ficou os poros bem abertos. Então pra ficar super liso, taqueamento, beleza? Então vamos taquear tudo aqui e aplicar hoje mais umas 4 demãos de verniz. E ainda hoje é quinta-feira, sexta-feira mais verniz. Quem sabe no sábado a gente já aplica o verniz fosco, beleza? Olha só isso, galera. Uma diferença daqui pra aqui, ó. Tá vendo esses buraquinhos aqui? São os poros da madeira, tá? Então a gente taqueando, a gente chega próximo a ele e quando aplicar verniz já preenche mais ele, beleza? É isso que assim que funciona. Galera, totalmente lixado. Vou mostrar pra vocês aqui a parte do fundo, ó. Se liga. Fiz aqui o taqueamento com a lixa 400. Lixou bem até as partes, né? Dos buracos. Agora vamos aplicar mais verniz. Eu vou caprichar mais nas laterais. Vou aplicar primeiro somente nas laterais pra secar aí uns 5 minutinhos. Depois vem o geral. Até pra preencher mais, tá? Porque a frente praticamente... Mais 4 passadas aqui, sela valendo, tá? Então pra não ficar com muito excesso na frente e pouco na lateral. Música Então é isso, galera. Olha só. Aplicamos aí o decal. Amanhã tem verniz fosco geral, tá? Porque o final vai ser... Como vai ser fosco? Eu vou lixar tudo ou aplicar verniz fosco. Vou colocar os trastes e depois verniz fosco pra fazer o acabamento, tá? Pepina Strat Custom como o nosso cliente pediu. E mesmo em Brasil porque ela foi feita no Brasil, tá? O corpo é aquela coisa. A frente ficou um espelho só. Tá? Mas as laterais ainda tem algumas coisinhas. Mas fechou bastante, viu? Ó. Olha isso. Era decal seco. Braço seco, né? Na verdade. Pouco menos aí de 24 horas. Mas já podemos fazer o taqueamento. Vou fazer um taqueamento agora mais leve com lixa 600 pra refinar o que foi aplicado. E vamos aplicar aqui verniz fosco geral. Amanhã é sábado. Possivelmente amanhã eu já vou colocar os trastes. Possivelmente. Colocaria os trastes e já aplico o verniz pra finalizar. O braço tá finalizado. Tá? E agora só o corpo ainda com as camadas de verniz que hoje ainda iremos aplicar. Beleza? Mais um dia trabalhado aí. Olha só. Já tá... quase do jeito que a gente quer. Mas ainda tem muito buraquinho, tá? Hoje, lixa 400 novamente. Bem taqueado. Bem profundo. Pra tirar mais ainda. Afundar mais, né? Pra o verniz ancorar dentro dos buraquinhos, tá? Então é isso aí. Hoje, mais uma vez. Não vou mostrar aplicando verniz porque vocês já sabem como é que funciona. Mas vou lixar aqui agora. Depois já vou mostrar já aplicado verniz pra vocês entenderem, tá bom? Galera, verniz fosco aplicado. Olha que lindeza. Fosquinho da Silva. Olha que lindeza. Aqui, galera. Segunda-feira. Vou colocar os trastes, né? É sexta. Segunda-feira vou colocar os trastes. Após colocar os trastes eu vim já com acabamento final de novo com verniz fosco. E aí finaliza, tá? Mas aqui, ó. Quem conhece, quem tem sabe. é muito liso. Também aplicamos verniz. Não precisei mostrar. Mas hoje eu carreguei valendo, velho. Carreguei com raiva pra ver se enche mais. E tá começando a encher bastante, viu? Tem umas áreas aqui que já tá bem lisa. Hoje é sexta. Amanhã, sábado. Mais taqueamento. Mais verniz. E eu acho que vai ser a penúltima vez que aplicaremos. Pelo estado de buracos que ainda tem acho que ainda aplicaremos mais dois dias. Mas é isso aí. É a saga do verniz. Por isso que a gente cobra uma taxa um pouco mais cara quando é natural. Porque gasta muito mais verniz do que o Nolera. Secou, hein? O mundo fez sexta. Hoje é sábado. Olha só. Tá chegando, hein? Aquela parte aqui tava bem bruta de buraco. Já tá quase finalizando. Bom, já foram doze passadas, né? Hoje vou taquear mais uma vez. E eu creio que hoje vai ser a penúltima, tá? Acho que segunda-feira a gente trabalha ainda com ela. Ó. Aqui mesmo tá bem liso. E aqui ainda tem buraco. É assim que funciona, né? Até tapar todos os poros. Beleza? Então é isso aí. Taqueamento e verniz. Não vou mostrar o processo porque você já sabe como funciona. É, meus amiguinhos. hoje já foram quinze, tá? Tá bem selado, viu? Pouca coisa aqui, ó. Tá vendo aqui? Passou a lixa quatrocentos aí e já abaixa mais ainda. Agora lembra como o fundo tava grotesco? Pra não falar que não tem nada, só tem só um pouquinho aqui, ó. O resto tá bem espelhado. Olha isso. Olha isso, rapaz. É assim que funciona. Tá, galera? Galera, se liga só. Segunda-feira. Bracha tá seco. Aqui tá meio fusqueado porque eu passei uma lixa seiscentos aqui, tá? Porque eu vou aplicar os trastes, isolar os trastes e aplicar verniz geral. E é por isso que eu taquei com as seiscentos. Mas tá bem lisinho. É... Slots limpos. Vamos agora colocar os trastes GSK 5710. Bora! E aí Jesus Is my king Is my lord Is my savior Jesus Is my king Is my lord Is my savior Is my lord A segunda-feira já foram Quinze demãos de verniz E Praticamente Praticamente está bem selado Pouca coisa Se hoje não for o último dia é o penúltimo Lembra como aqui estava Você olha assim Cheio de furinho, mas olha de lado O verniz pegou bem Então galera, o que eu vou fazer hoje Taqueamento com lixa 400 Novamente, bem profundo Bem caprichado E aí vamos aplicar mais 4 demãos de verniz Bem caprichada Amanhã eu vejo como vai ficar Aliás, hoje ainda já vejo como vai ficar Mas se hoje não for o último dia Amanhã é o último dia E graças a Deus Porque demora pra caramba, né? É isso aí Bora Galera Galera Bem selado, viu? Bem selado de verdade Carreguei bem a mão aqui 4 camadas Então foram 19, né? Hoje Amanhã vou fazer um novo taqueamento E eu falo pra vocês como ficou, tá? Amanhã eu mostro pra vocês Olha só, galera Ontem foi aplicado o verniz E olha isso Vou mostrar pra vocês aqui Muita luz aqui hoje Tá bastante sol Pouquíssima coisa Pouquíssima coisa mesmo Ficou bem selado Tá bem selado Olha aquela parte que era bem grosseira Mostrar aqui de ladinho Bem lisa Hoje será o último taqueamento Tá? Pra gente aplicar A última camada de verniz brilhoso Hoje é terça-feira Amanhã É o último taqueamento Pra aplicar verniz fosco Tá bom? Até pensamos em deixar ele Brilhoso, polido Mas A ideia é deixar A guitarra Com mais cara De madeira seca, né? O verniz fosco tem esse poder Ele quando seca bem Fica bem acetinadão, né? Bem legal Bem fosco Então vai dar Mais A aparência Desses nuances aqui De madeira, né? Então é isso aí, galera Mais lixamento Ontem foi 19 Hoje eu acredito Que vai aplicar umas 3 a 4 camadas bem cheias, tá? Pra finalizar bem É isso aí Agora tá, hein? Agora tá chegando Galera Último dia Já foram aí 23 Demãos de verniz Pra chegar nesse resultado aqui, tá? Sem buraco Nenhum mais Totalmente liso Espelhadíssimo Dependendo de quem fosse O dono dessa guitarra Só iria colocar o braço E já foi Tem caça de laranja? Tem Mas já vi muita gente Que aplica verniz E monta a guitarra Aqui, ó Se lixar e polir Já dá um resultado 100% Mas como o nosso combinado Foi verniz fosco Meu último taqueamento Hoje E aplicação de Verniz fosco Final O nosso verniz fosco Não precisa de lixamento Depois Ele fica extremamente liso Se você ainda não assistiu Nossa guitarra Red Fiesta Red Fiesta Fosco Fiesta Red Fosco Tá aí no nosso canal É isso aí, galera Lixamento Vou aplicar aqui Uma lixa 400 Bem refinado De boa Tranquilo Depois uma 600 Pra dar um último acabamento Mais fino E depois Verniz fosco Bora Galera Etapa final, hein? Corpo todo lixado Foram aí 23 mãos De verniz brilhoso Pra selar bem o corpo Sem buraco nenhum agora E hoje Aplicaremos Verniz fosco Show de bola Bora Oi, galera Quem secou Quem está seca 100% seca Ela mesmo Show de bola Verniz fosco Verniz fosco Ontem aplicado Pronto pra montar Vamos fazer agora Nossa blindagem Top Rápida Mágica Rápida Daquele jeito Que vocês já sabem Bora Então tá aí, galera Se liga Fita de alumínio premium Aplicada Agora podemos montar A nossa elétrica Vamos Rápida Mágima Rápida A Mágima Tchau, tchau. Na hora de testar aqui, eu senti o som um pouco fraco dos captadores, mesmo ele já sendo fraco naturalmente, mas estava fraco demais. Então eu descobri que é o seguinte, se você quiser ligar esse captador normal, ligado padrão, como a ponte vai ser ligada, é verde e branco, juntos soldados isolados, vermelho positivo e preto negativo, tá? No caso do braço, eu vou fazer série paralelo que vai aqui pro push-pull. Tchau, tchau. Tchau. Então é isso galera, mais um fim de vídeo. Quero agradecer demais você que chegou aqui agora, é o seu primeiro vídeo, então dê essa oportunidade pra gente se inscrevendo nesse canal, compartilhando nossos vídeos e deixando seu like e comentário. Se você é novo aqui, comente agora. Meu primeiro vídeo é esse Pina, sou novo no canal, seja bem-vindo, tá? Somos especialistas em reforma de guitarra. Vocês observaram que essa guitarra aqui foi simplesmente uma repaginada do que ela já era, tá? Voltando de novo, nosso cliente pediu pra colocar a nossa logo, é uma guitarra feita no Brasil, muito bem feita e a gente melhorou os aspectos de verniz, tá? Acontece muito por aí em algumas empresas, até a própria Tajima, por exemplo, tem muita guitarra Tajima natural que com o tempo fica assim, meio leitoso. Sabe que vai demorar às vezes coisas de 10, 15 anos pra acontecer isso? Às vezes 5 anos, mas é muito tempo. Mas vamos lá. Se você tem uma guitarra que já é natural, que quer fazer um serviço como esse, chame no nosso WhatsApp, escreva primeiro o menu e digite 4. Lá tá, pintura, traste e verniz. A gente substitui a pintura por somente verniz. Quando é nesses casos aí que tem esse tipo de... que o verniz fica leitoso, a gente tem que remover tudo. A base, às vezes a base da guitarra é boa, a gente aproveita aquela base pra pintar. Mas nesse caso, a base pra deixar ela natural não é boa, tem que remover tudo. Então tem uma taxinha que a gente cobra e a gente combina, tá? Ferragens. Eu vou colocar pra vocês aqui o link de algumas ferragens douradas. Se você quer fazer um projeto dourado, vou colocar aqui link de ponte, de tarraxa, de neckplate, tá? Tudo nesse mesmo padrão. Tarraxa da Gai, que é ponte da Wilson. E os captadores, se você... Eu sei que muitos vão perguntar aqui por que o cliente não colocou o capotor dourado e ia ficar perfeito o projeto. Porque ele comprou errado. Já tinha chegado aqui e ia fazer o quê? Vai usar sim, depois ele vai comprar um dourado e colocar, tá? Mas esteticamente não ficou feio, mesmo que tem coisas douradas, tá bom? Então, sem mais delongas, muito obrigado. Se eu não desejei ainda feliz ano novo, ainda estou no finalzinho de dezembro agora. Esse vídeo vai ser lançado em janeiro. Então, muito obrigado. Valeu. Talvez esse seja o nosso primeiro vídeo de 2023, tá? Se for o nosso primeiro vídeo de 2023, eu já quero desejar você, vocês que me assistem, um ano maravilhoso e que vocês possam ser prósperos, que vocês possam crescer na vida, tá? Se você crê nisso, diga aqui embaixo, amém. Ninguém vai entender nada porque tem gente que assistiu o vídeo e esquece do final, só porque eu estou conversando. Então, se você assistiu até o final, escreva em amém. Eu profetizo na sua vida. Escreva aí, hein? 2023 vai ser o ano de conquistas. Você vai conquistar muito, mas muito mesmo. E quando você conquistar aquilo que você quer muito, vá lá no nosso Instagram, Bepina Lutieria. Conte esse relato lá no privado que eu vou fazer questão de postar, tá bom, galera? Feliz 2023. Deus abençoe a vida de todos vocês. E para quem também não acredita em Deus, que alguma força abençoe vocês também. Tamo junto e valeu. Vou puxar aqui a chavinha, né? O push-pull para fazer a função série e paralelo, tá? O som fica bem mais magrinho. Rambanque inteiro. Legal, né? Agora, os dois rambanques inteiros, estilo Les Paul mesmo, ó. Som de Les Paul mesmo, velho. Ponte. Aí eu vou colocar no meio aqui os dois. Então tem, tecnicamente, aí seis timbres. Um, três timbres. Primeiro braço, braço e ponte, e ponte. Três timbres. Mas quando eu tô no braço, eu tenho a função aqui de fazer a função série e paralelo, né? Então, quatro timbres. De função estilo Strat mesmo. E se eu tiver no meio, eu tenho a função, eu tenho os dois inteiros. Que eu posso puxar a chavinha de novo e ter o som do braço em quarto do timbre, né? Olha a diferença, ó. Os dois cheios, ó. E agora com o do braço com a função série e paralelo. E agora com o do braço com a função série e paralelo. E agora com o do braço com a função série e paralelo.